Ai, eu não tô que tá unindo Isso, não vai dar pra gente avançar não Deve tá cheio de simétricos Tem pelo meio, então vamos Esculachê, caralho Pode vir que eu tô com fogo O problema é dele Maravilhosa O Gui foi regaço Não, mas ele é do nosso time Maravilhosa Um ícone, ela é o Juliane Olha o Rick Nossa, a gente passa o março Tá feliz nazista Passou matando todo mundo Foi um arraso Pode ir lá então Bom, agora a gente vai pegar Vem, vem Mano, vem, gente Tô indo É que eu vou vir pra torno do Tobe Jorn E pra torno do agul Ignacio está no jogo Um deles, é agora, gente É agora, é agora Vamos, 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 vamos brilhar Que o Bastion saiu O Bastion foi atropelado Graças a Deus Não, não, não Obrigado, meu Deus Eu vou ficar aqui na cerveza Olha lá, tem um down hitler do mal Olha, você vê ele, parece que ele vem me matar Vem, vem, vem me dar cabeçada Pega Caralho, eu sou um nojo Eu fui Vem me dar cabeçada aqui, foi Vai, 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 corre, corre Vai, cara A Phara pode voar sem perder a bandeira Não, 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 não Ele tem um nojo Quem tiver tem que me matar Que qual Alou 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 Se diz sim, digite-me Você tem que falar Aum, aum, aum Aum, aum Vou passar, vou passar Foi a diga Eu vou conseguir matar ela, gente E ela não vai conseguir parar isso Ela vai encontrar comigo Aum, aum, aum Aum, aum Aum Gente, a bandeira não é básica Ai, eu decido isso A bandeira, eles pegaram a nossa E aum, eu peguei Eles vão fazer a nossa, vai também Eles vão Eu tenho quase o fatal Dá pra nós entrar e pegar Aum, aum Vamos ganhar essa daqui em nome de aum, aum, aum 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 Vai gente, reúne, reúne Cadê que você gosta de lidar? Mano, vem cá, vem cá Nossa, eu tô muito precisando Gente, tem um passo aí Quem? Foi o Hitler, eu não fiz matar ele tão bem Ai, eu morri pra torre do teu vídeo, ó Eu mereço Aum Aum Nossa, como que ele vai alterar a vida em si Ai, eu morri Ai, caralho, eu morri Sombra Vem Sombra Nossa, eu vou morrer Ai, é isso É isso Morri Ai, que raiva desse Tobjorn, velho É isso É isso É isso É isso Tem que entregar Entrega, entrega, entrega Entrega, entrega Vai, vai, vai Vai, 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 vai Aum 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 Nossa, que emoção Nossa, que emoção, caralho Muita emoção Muita emoção Muita, muita emoção Muita emoção Quanto lhe custa la bocetita? 3 rios 3 rios? Não, é prata Você precisa trazer Aí quando você cadrasta uma vez no videogame Eu basto e não vou jogar Ah, tem uma moça aqui Deitada Ô, filha, sai daqui Sai, chacota Ela tá deitada ali, filha Segurando a carga Desgraçada Cerra, amiga Você tá louca Toma o cheiro Toma o cheiro Ô, amiga, só você abrir o site da Leila e o Guilherme Ela tá sentada aqui, gente Vocês querem brincar com ela Entendeu, Rick? Eu te pudei 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 Matei 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 Foi o próximo, gente Intolerante Não gosto de fadas Não gosto de mercy safada É O Bart é um viado Tadinha dela, gente Ela tá queria fazer uns emotes de mim Pal no cu dela, não gosta? Pal no cu Vai fazer emotes no c***** é maravilhosa era ninguém fazendo graça e coitada eu sou a mafoa fazendo a curva do foda-se te odeio ver se eu dei ela vai fazer bot na casa do caralho que eu te peguei você tem essa espinca simples vocês não são legais são agradáveis vocês não gostariam de mim é uma honra eu posso puxar a pessoa pra sempre eu não morri mas eu tomei no futebol é de rock rock é tão canso a vozinha na de na de na cadê o meu primeiro chato falas vai filha ó ó ó AAAAAA! Eu posso ver! Você foi junto amiga, como? Como assim? Que bico, que bico! Que bico! Que bico! Estou passando! Estou me atacando! Ai agora sim! Gainé! Aderbam, Hallowar! Irdão-se mais! A ferramenta? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu vou ligar pra ela.